O Papa pediu perdão pelos abusos sexuais de menores praticados por elementos da Igreja Católica. Durante uma missa que celebrou no Vaticano na presença de seis vítimas, Francisco criticou ainda a forma como os crimes foram camuflados, pelos que podiam ter feito a diferença. Quero expressar a minha dor pelos pecados e pelos crimes graves de abuso sexual cometidos pelo clero contra vós. Humildemente peço perdão e peço também perdão pelo pecado de omissão por parte de líderes da Igreja. O Papa reuniu-se depois em privado com as seis vítimas de três nacionalidades, alemã, inglesa e irlandesa. Antes da homilia, Francisco também não foi poupado a críticas, como explicou um correspondente da Reuters no Vaticano. O Papa foi criticado pelo tempo que demorou a reunir-se com vítimas de abuso sexual, ou seja, cerca de seis meses depois de ter sido eleito. As vítimas da Argentina ficaram tristes por não terem sido incluídas no grupo e enviaram uma carta ao Papa a dar conta desse sentimento que consideram ser de exclusão. Nos últimos dez anos, o Vaticano investigou mais de 3 mil casos de abusos sexuais e afastou cerca de 850 padres.